A parceria da Disney com a Adidas parece ter sido bem sucedida e nos preparou mais uma boa leva de Stan Smiths. Estamos com alguns deles aqui e você vai ver tudo isso aqui logo depois da vinheta. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Snickers BR aqui no YouTube. Pra quem ainda não nos conhece... Não conhece, né? Pra quem ainda não nos conhece... Prazerzaço, eu sou o Gerson. Eu sou o Felipe. Hoje eu vou falar sobre o tênis do tenista. O tênis do tenista. Era uma vez um homem que chamava Stan Smiths que ganhou um tênis com o nome dele. Mas aí pra saber mais, muito mais sobre esse tênis, você procura o nosso canal na Lupinha lá que vai encontrar... Vídeos mil. Encontrando, falando bastante da história dele, né? Sobre o livrinho e tal e coisa e coisa e tal. Um tênis muito importante para a cultura Smiths. Muitíssimo, importantíssimo, eu diria. Mas agora a gente vai falar sobre outras coisas que são muito importantes também pra nossa vida no geral. E eu tô falando do que, Felipe? De heróis e vilões. Que fazem parte desse grande pacote aqui de criações do Walt Disney Studios. O famoso Walt Disney. Walt Disney. Com Adidas, assim como a Marvel, faz parte do grupo aí do Walt Disney, né? Várias outras marcas aí. Então, virou um grande conglomerado de marcas e franquias e estúdios, enfim. Muita coisa. Dominaram grande coisa. E agora a gente tem aqui esses personagens que um dia já brilharam nas telas, nas páginas, nas camisetas, enfim. Agora tem seus momentos aqui em tênis. Para brilhar nos calçados. É isso aí. Grandes personagens de grandes franquias chegam aqui. E é claro, a gente sabe que a Disney e a Adidas sabem muito bem explorar tudo isso. Não só nas criações das telinhas, telonas, folhas, enfim. Tudo isso que a gente já falou. Mas também nas criações de seus produtos. Ainda mais quando eles podem ser vestidos pelos seus fãs. Diferente da maioria dos vídeos que a gente faz, esse aqui a gente não vai fazer o unboxing. Porque são muitos pares aqui na nossa frente e não são todos. Tem pelo menos um. Já deu para ver um geral aí das caixas. As caixas todas são coloridas, cada uma com as cores diferentes. E um desenho ali na tampa e tal. Então, para vocês terem uma ideia, mas a gente vai falar agora um pouquinho sobre o que tem sobre a mesa também, né? É isso. Então vai. Quem é o alvo da colaboração? O alvo? O alvo da colaboração, novamente, é o Stan Smith, que vestiu as cores dos mais icônicos personagens aí, que você já falou, de Marvel, dos desenhos. E a gente viu recentemente também, o lançamento de alguns Stan Smiths inspirados na dupla Sininho e Peter Pan. Assim como na dupla Mike Wazowski e Sully. Quem mais? É, Baby Groot, Gamora, Wally e Eva, Hulk e Thor. Teve também Rex e Aliens. Rex e Aliens. Olha, foram vários e vários, né? Acho que praticamente todos eles chegaram no Brasil e provavelmente alguns ainda estão disponíveis em algumas numerações aí nas lojas online, né? É, e agora faz parte de um esforço semelhante, onde parece que os personagens do bem e personagens do mal foram divididos aí, dividiram o tema. Então, a gente vê o Sapo Caco, também conhecido como Kermit, em alguns lugares do mundo, né? Fazer uma divisão de protagonismo no calçado, junto com o Sr. Stan. E aí, reunir... Vamos falar, já fala de todos já que estão aqui? Acho que agora a gente vai ter uma lista, né? Será que vai ter uma lista? Acho que é meio que sim. Eu vou ir falando e a gente vai apontando. Beleza, então. Acho que eu vou até levantar, porque o de trás... Pode ser, então. Acho que é melhor, né? Bom, gênio do Aladdin. Gênio do Aladdin. Do bem, né? Gênio é do bem. É do bem. A Úrsula. Úrsula, do mal. Do mal. A Úrsula de... Que pena seria? É. Que pena seria. Cruella Deville. Esse aí, ó. Beijo pro meu irmão. Saudade, quiser. Do mal. Do mal, é. Pinóquio nariz de pau. É isso aí. Bolsonaro. Pirata mão de gancho. O famoso Capitão Gancho. Capitão Gancho. Capitão. O capô, a cobrinha aí, eu não sei o nome não, Gigi. Não acredito que você não sabe o nome da capinha. Então, eu vou deixar ela pro final, certo? Quem tem aí? Aqui. Doctor Doom. Brabíssimo. Doutor Destino. Quem mais? Scar. Scar, Scar. Que é... O Doutor Destino em alguma... Ele é um vilão, né? Ele é um vilão. Aqui. Kermit, né? Não. Não? Ah, não é não. Quem que é esse, Gigi? Tiana. Tiana. Não conheço, não. A Tiana é a princesa da Disney. Poxa, não sei. Pois é. Uma das princesas mais legais aí, mais modernas. Aqui, ó. E aqui o Kermit. Kermit. De Frog. De Frog. E faltou esse aqui. Da cobrinha. É a cobrinha que eu não tô ligado. O nome dela é K. É do Mogli. A cobra do Mogli? É a cobra do Mogli. Chama K. E aí, aqui atrás... Bom, daqui a pouco a gente fala dos detalhes sobre ele. Mas, enfim. Todos os tênis têm seus detalhes, tipo... Que remetem aos personagens. Um por um. É isso. Essa temática é muito bem explorada, né? Como o Felipe falou aqui, tem os detalhes não só no cabedal, nas cores, mas na escolha dos materiais, mas também nas palmilhas até. Ele sempre tem alguma coisa que vai além... Vai remeter ao personagem, né? E que às vezes ela não é tão explícita assim, né? Todas as palmilhas têm um desenho em uma parte, que é uma parte de tecido, que remete ao personagem, e um outro desenho atrás, uma parte que parece um couro, que remete à franquia, que ele faz parte, né? Então, nesse caso da Cruella, tem ela desse lado aqui, e os lindíssimos e fofíssimos dálmatas do outro lado. E além disso, a Diras repete essa receita anterior e usa materiais sustentáveis em todos os pares. E aí, na parte de trás, tem um recadinho, né? Que é... It's not easy, Bingren. Bingren. Eu ia... Eu tava pensando, mas aí eu olhei. É isso aí. It's not easy, Bingren. Não é fácil ser verde. Não é fácil ser verde. Então, algumas pessoas aí que não estão maduras ainda devem sofrer com isso, né? Sim, é difícil. Começaremos de onde? Vamos fazer uma divisão de vilões e mocinhos? Gosto da ideia. Eu gosto. Tá, vilão. 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 Achei que você ia só falar. Não, vou separar mesmo. Vai separar. Vou separar, legal. Vai ser difícil organizar isso aqui de novo. É, vai. Tem um bom trabalho pra conseguir organizar e agora eu preciso desorganizar. Sim. É que me organizando eu posso desorganizar. Acontece. Me organizando eu posso desorganizar. Pronto. Mais vilões aqui na mesa? É porque faltou um, né? Faltou o tênis da Moana. Hum, aí ia tá um... Aí ia tá dividido certinho. Ia tá dividido certinho. É. Bom, vamos começar pelo que acho que é mais diferentão de todos? Qual deles? Pra mim é o da Cruella. Cruella. Então vamos lá. Relembrando o cabelo da Cruella. Cabelo escuro com a parte branca. Ou branco com a parte escura. Uhum. Acho que o cabelo dela é branco pintado de preto. Acho que é meio a meio, não é? Não, mas será que ela ficou grisalha e pintou? Ou será que ela pintou descoloril? Ah, eu não sei. Eu acho que ela... Ela já tem uma carinha mais de velha, né? É. Mas enfim. É, acho que ela pintou. É um tênis que tem a parte de fora branca e a parte de dentro preta. Bem da hora isso. Bem classicão. E a outra coisa que eles invertem são os ilhoses. Ilhoses pretos na base branca e ilhoses brancos na base preta. Os cadarços são brancos e trazem aqui a ponteirinha vermelha para dar esse contraste, né? E lembrar algumas das... E a gente tem aqui também um cadarcinho preto. Com as ponteiras... Deve ficar na hora, hein? Passar o cadarço preto. Deve ficar legal. Ou então o branco e o preto. Ou o branco e o preto. Enfim. Dá aquela zoada. É. É um material que a gente falou, né? Que é esse couro de Prime Green da Adidas. Um couro ecológico. Um couro ecológico. Eucológico. Eucológico. Um couro ecológico. E na palmilha tem o desenho aqui dela. Mas aí depois a gente mostra nos detalhes para vocês. Próximo vilão. Próximo. Capitão. Vamos então aqui na Úrsula. Úrsula. Úrsula transmite preto. Todinho de couro aqui. Um couro liso. Com alguns detalhes em lilás. Dois tons de lilás. Um mais claro e um mais escuro. Cadarço preto. Com ponteira vermelha. Assim como o da Cruella. Sim. E o cadarço... Cadarcinho extra. Roxo com a ponteirinha... Você disse aí que é um tom de roxo. Pra mim ele tá mais pra um azul. Parinho. Acho que aqui tem dois tons. Dois tons de roxo. E aí na língua a expressão vem um azulzinho. Bem bonitinho. Então todos os tênis tem o seu stand em um pé. Uhum. E o personagem no outro pé. É. Eu embora não goste de tênis todo preto. Esse aqui ele ficou bem da hora. Por causa desses detalhes roxos né. Então tem uns furinhos aqui. Que tão característicos do Stan Smith. E o couro roxinho de dentro. Principalmente é um couro bem naurinha. É bem naurinha. Tipo mano. Se tivesse um tênis nessa cor aqui. Eu ia ficar louco. E aí que eu acho legal também. É que por baixo desses furinhos aqui. Tem um tecido roxo né. Então dá pra ver os furinhos que fazem as três listras né. Tô mostrando aqui na língua. Ó. Até escapou mesmo. O desenho da Úrsula. Muito da hora. Aqui tem um exemplar que pra mim não ficou muito claro não. Ó a referência. Dão várias referências né. Cara talvez deva ser alguma coisa da roupa dele. Talvez. Muito provável né. Chapelão. A roupa vermelha mesmo né. Mas enfim. Eu acho que. Mas o material é primoroso hein. Esse é gostoso. Aqui é um Nobookzinho né. Nossa. Nobook que cabeludo né. Veludinho aquele que a gente passa a mão. Difícil de ver. É um atualhado. Muito da hora. É um atualhado mesmo né. É um atualhado bem da hora. Muda a cor. De acordo que a gente passa a mão dele. Cadarzinho vermelho. Com a ponteira em um tom mais escuro de vermelho. Só que achatada a ponteira. É uma ponteira amassada né. Amassada. Eu acho que. Curioso. A gente tem a ver talvez com a espada dele. Com alguma coisa assim né. Não é você conseguir chegar nessa conclusão hein bicho. É. E aí o preto que é o próprio calçado dele. Com dourado né. Essa parte aqui meio bege. Tem a ver também com a parte da vestimenta ali dele. E o vermelho da vestimenta. Enfim. Esse próprio que remetesse mais ao gancho em si. Não tanto só a roupa. Mas enfim. Fica aí o Stan Smith do Capitão Gancho. Vermelho e preto. É ó. Tô vendo a roupinha dele aqui. Ela é bem dessa corzinha mesmo. Flamenguistas vão gostar. E ó. Cadarzinho extra preto. Com a ponteirinha nesse mesmo esquema achatado. Que eu achei mano. Da hora né. Da hora diferente né. É diferente. Tipo a gente sempre tá acostumado a ver o negócio redondo ali. E ver ela achatada. Agora um dos mais legais. Pô eu gostei bastante desse. Apesar de não saber a história do personagem. Da cobrinha K. Ele também é de notebook. Bem peludinho. Sim. Um marrom bem bonito assim. Um material bem gostoso. O toque né. Também é de couro por dentro. É um tênis que dá vontade de usar no dia frio né. Dá. É verdade. Esse tênis. Um dia frio e um bom lugar pra ler o livro rapaz. Um jazinho. Nossa. Bom demais. Só que o que tem de mais legal esse tênis é a que mostra a traseirinha do tênis. Bonitinho demais. Ó. Os olhinhos da cobra aqui ó. Olha que maravilha. Muito legal essa ideia. Muito legal mesmo. Você vai falar muito fodido. Pode falar. Muito fodido. Gostei. E aí a etiqueta da língua é um couro marrom com uma inscrição um pouquinho mais clara. A mesma cor da intressola e do interior da língua. E também do cadarço extra que tá ali na mão do Felipe. E um caprichinho a mais né. Tipo diferente dos outros. O do Capitão Gancho e o da cobrinha K. Ele tem a etiquetinha em couro né. Uma aplicação a mais. Mais costurado né. Bem da hora. Sim. Bem da hora. Aí tem o cadarço extra aí no seu. Tem. Um cadarço extra mais um tomzinho. Opa. Já aberto esse. Tomzinho de bege. E a ponteira também é amassada. Bem da hora. Bem da hora. Nossa esse tênis é muito gostoso. O toque dele. O Capitão Gancho também. Mas esse aqui parece que é mais que o pudim ainda. É que esse daqui eu acho ele mais bonito que o do Capitão. Capitão. Que o do Capitão Gancho. Então acho que é isso. Dá mais vontade de usar sabe. Pode ser. Aqui agora na nossa mão o tênis do Scar. Hum. Louco. O grande antagonista ali. Nossa. E olhando ele aqui com as nossas luzes e tal. Ele muda bem de cor né. Conforme você vai. Sim. Sim. Tipo ele vai de um tom mais marrom para um laranja mais claro. É. E aí o da hora. Aqui atrás como se fosse a juba do Scar. Todo. A etiqueta toda peludinha com o bordado preto também. O interior da língua rosinha. Como se fosse o interior da orelha dele né. Cadarço extra rosa também. Mesma cor do cadarço extra. Não. De ponteira achatada. Aqui o laranja também é a ponteira achatada. Tem o desenho dele por dentro. É um tênis que fica com uma cara meio de sapatênis até eu acho. Por causa do tom né. Meio caramelo assim. Sabe o que ficou faltando? Hum. A cicatriz. Eu acho que ela tinha que estar localizada tipo aqui na língua. Ou no último passador aqui como se fosse o bagulho do olho sabe. É. Eu acho que seria bem legal ter essa cicatriz. Não fizeram. Mas é bonito. Muito bonito ao vivo. E outra parada que eu observei aqui agora. Ele também tem a aplicaçãozinha da etiqueta em couro. E a língua também em couro né. Com um arremate aqui por cima. E ela apesar de ser couro por dentro ela tem a partezinha rosa que vai não confortar mais. E essa é bem toalhinha mesmo né. E traz esse arremate preto aqui. É o primeiro desses que a gente tá vendo que traz um arremate na língua. Por enquanto não vimos outro ainda. Pô a gente vai ter umas línguas diferentes aqui que você já viu. Tem sim. Aqui do Doutor Destino. Pô um Stan Smith clássico né. Quase um oldinho né. Bem da hora. Com a sola um pouquinho mais amarelada. Os cadastros mais amareladinhos. A etiqueta verde. E aí o grande detalhe. Não tem cadastro extra verde. Com a ponteira metálica prata. Bem foda. Esse aqui é o branco com a ponteira branca achatada. Com o MTV e todos os outros. Mas o detalhe foda é que as inscrições. Aqui de trás e também das línguas são prata. Sim. Metalizadas né. Metalizadas assim como a máscara né. E os detalhes do Doctor Doom aí do Doutor Destino. Então os dois tênis vem o Doctor Doom sentindo do lado. Esse aqui pra mim eu acho muito foda. Porque tipo. Ele é a cara do Oldie. Mas com todo esse DNA do personagem. Pô e esse corinho aqui. Tipo. Eu lembro dele na. Sei lá. Uns tempos atrás sabe. Eu não sei se o nosso olhar se acostuma. Mas ele parece que tipo. Mano. Mudou né. Melhorou. Tá com uma cara de material mais da hora. Tá. Eu gostei. Tá com essa cara mais caprichada. Eu acho que é mano. A real evolução do material. Sim. E aí. Eu gosto muito de Stan Smith. Mas eu não consigo usar ele desamarrado. Porque os cadarres estão passando perigosa. Ele solta todo. Então tem que dar um nozinho. E esse aqui com essa ponteira metalizada. Vai dar um charme especial. Ao mesmo tempo que eu tenho o receio dela desamarrar bastante. É. Porque a ponteira dá aquela pesada a mais né. E aí vai desamarrando mesmo. Mas é muito bonito esse tênis. Muito bonito. Sabe que eu não piro muito em ponteira metálica. Quando elas batem uma na outra. Quando você tá andando e fica tic tic. É. Vamos agora pro. Cabaram os vilões. Mocinhos. Vamos pros mocinhos agora. Mocinhos e mocinhas. Uhum. Quem que é essa garota aqui mesmo, GG? Tiana. Uma princesa da Disney. Uma princesa muito importante. É a primeira princesa de pele preta da Disney. Da hora. E aí integra esse time das princesas que saem do padrão da princesa de pele clara. Mulan. Ou loiro. Mulan. Pocahontas. Tem encanto também. Teve também no encanto que é a família latina. Então assim. A Disney tem feito essa. Essa diversidade. Da hora. De personagens. E a Tiana é muito importante por isso. E a língua dela é diferente. Você vê. Ela tem tipo umas ondinhas né. Uhum. E isso aqui. Fala aí você. Não. É que meio que remete ao vestido da Tiana né. Não só do vestido. De todo vestimento. Então da coroa dela. O decote. A parte de baixo. Uma parada de flor. Plantinha né. É uns layers diferentes. Umas camadas né. E o que é legal é que a língua. Ela tem uma base inteiriça. Nesse formato. E por cima. Ela tem essa costura em camadas também. Tô. E as cores né. Então ela traz tanto o verde. Clarinho. Quanto a parte mais amarelada. No cadarço. E nas inscrições e tal. Que são as mesmas cores. Do vestido da Tiana né. Ó. E o tecidinho de dentro aqui também. Não fica. Não fica pra trás não né. É o primeiro que não é de couro por dentro. Ele é um filpudinho bem gostoso. Bem toalhinho. Ó. O do Scar. Ele é couro. Mas a língua tem a toalhinho. Isso. A língua tem a toalhinho. Esse é o colarinho. Bem a toalhadinho mesmo. E aí um detalhe que tipo. É simples. Mas dá muita diferença. São os salpicados dos verdinhos. Metálicos na sola. Tem um glitterzinho aqui né. É muito da hora isso. Então tem eles muito bonitos. Porque também parece o Stan Smith. Vamos dizer. Simples né. Original. Mas ele tem um monte de detalhe. Que é sutil. Mas deixa ele muito refinado. Eu achei muito bonito. E esse aqui. Traz as ponteiras. Brancas achatadas. Aqui a ponteirinha. No cadarço extra. Também achatado. E é o mesmo amarelinho. Que tem nas inscrições né. Sim. Então como a gente falou. De todos os outros. Seu Stan no pé direito. E o personagem no pé esquerdo. É isso. Então vamos agora. Do. Qual que você quer. Vamos no boneco de pau. Boneco de pau. É isso. Pinóquio. O mentiroso. E esse aqui. Já traz uma diferença na construção. Que fica bem clara. A etiqueta traseira. Ela é só metade. A outra metade dela. É direto presa aqui. No painel. Então é. O painel vem e dá a volta. E tem esse recorte de etiqueta. Não é uma outra. Um outro material. Costurado. Ele é só metade costurado. E aí os dizeres. Vem em baixo relevo. Eu não entendi muito bem. Por que que tem essas linhas aqui. Nem eu. É. Não me oponho. A ter linhas. Mas eu não gosto da sobra. Meio chance. Isso não me anima muito não. É. Eu não entendi o porquê. Ah. Pronto aqui. Chegou no nosso ponto aqui. Gigi. Sabe por que da sobra de linha? Porque ele é uma marionete. Ah. Robozinho do governo. Ah. Mais um. E aí. Esse aqui tem a parte mais da hora. Acho que. A parte mais da hora dele. Não que é mais da hora de todos. Mas. Que é a ponteira do cadarço. Olha essa. A ponteira mais da hora. A ponteira mais da hora. Isso é. A ponteira que simula a madeira. Ela é um plastiquinho que simula a madeira. Eu vou fazer um teste aqui. Gigi. É madeira. É madeira? É madeira. É nada. É madeira. Você tá falando sério? Bate no dentinho. Mano. Pior que eu tenho uma mania de bater as coisas no dente para eu descobrir o material. É? Aham. Porque eu acho que é onde é o mais sensível. Hum. Então tá bom. Então é madeira. Mentira. Eu não sei se é madeira não. Eu acho que simula a madeira só com o desenho. E aí ela traz também as listrinhas aqui. Que são nas cores das roupinhas do boneco de pau. E um tênis. Cara. Todo beijinho. A carinha de baunilha assim né. Uhum. Com esse interior. Que lembra o próprio calçado do Pinóquio né. A cor aqui do. Pinóquio. O Pinóquio ele usava um. Um Easy. Daquele. Não é? Nietzsche. Nietzsche. A cor inteira assim né. Um sapatinho. Acho que ele usava assim não dava. Acho que. Usava macacãozinho também. Macacãozinho e o Easy Nietzsche né. Acho que antes do Pinóquio o Pinóquio já usava esse tênis aí. É. Esse tênisinho feio. É bem parecido com aquele Easy Feio também. Enfim. Etiquetinha aqui também de couro costurada. Essa aqui é couro por fora e couro por dentro sem arremate. Essa aqui acho que eu tenho bem simples e sem erro né. E eu gosto dessa parte dele não ter. A gente falou do cadastro semestre. Falou sim. Falou. Falou da coisinha. Isso. Se não falou. Tá bom. Tá falado. Eu acho da hora. Acho que essa sutileza na diferença aqui do painel. Deixei ele muito diferente e bem da hora. Bem bonito. Só aplicaçãozinha de couro né. Igual aqui. Coeiro. Bacana. Vamos pro azulzinho? Hum. Eu acho que é o que eu mais gosto aqui. Esse é brabíssimo hein. Ah. Cara. Você gosta desse aqui? Gosto também. Gosto? Gosto. Mas acho que esse aqui é meu preferido. Esse aqui é o que eu mais gosto também é. Tênisinho do Aladdin. Bom. Facilmente notável né. A corzinha aqui do personagem que no live action foi interpretado por ele né. Will Smith. Eu ia falar Stan Smith. Isso. Então tem essa a mesma família aí participando tanto do tênis quanto do ator né. Cara meio que a prova de erros assim né. Ah. Muito bonito. Azul. Sabe o que tu me lembrou? Fala aí. Um Air Jordan 3 Powder Blue. Lembra. Lembra dele? Lembra. Um azulzinho assim. Um material. Azul com preto esse Jordan né. E esse material que é muito gostoso o toque dele. Cadarcinho azul. Ponteira metálica dourada. Relembrando obviamente a lâmpada. Sim. A lâmpadazinha. E aí essa língua aqui ela tem esse notebook por fora e o couro liso por dentro sem arremate. E as inscrições são embaixo que eu levo com tinta preta. Um cadarcinho extra. Nada demais. Branquinho. Com a ponteira achatada. Tipo um detalhe que era da hora no começo mas que agora virou normal pra mim já. São vários pares. São vários pares. Mas acho que o tom de azul é muito bonito né. Sim. O material. O material faz esse azul ficar da hora tá ligado. Porque parece uma nuvenzinha no pé. Sim. É verdade. É verdade. Parece bastante o gêmeo. E é isso né. O gênio é uma nuvem né. Que sai dali da lâmpada. Uma ilusão. Uma ilusão idiótica né. Não. Não fez todo sentido agora mesmo. E agora o mais clássico e o mais classudo na minha opinião. O do Caco ou Kermit. Kermit. Que no pé direito é o do seu Stan. Assinado pelo seu Stan. E no pé esquerdo. Kermit the Frog. Kermit the Frog. Deixa eu ver como que tá a assinatura aí. A assinatura do Stan Smith. E aqui é uma assinatura tipo acho que... Opa. Ele não sei se ele sabe. É. Também não sei se ele tá pra escrever né. Mas alguém escreveu por ele. E escreveu pra letra bonita. Parece um confeiteiro né. Eu gosto dessa letra bem chope 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 né. Ah é. Dá três voltas assim na ponta do K. E aí é um tênis que é branco né. Traz essa sola com um pouquinho amareladinho envelhecido. Uma gotinha de amarelo. O mesmo tom que tá aqui no cadarço. Então a gente vê a língua bem branca né. E o cadarço traz esse um pouquinho amareladinho. Cadarcinho extra preto. Cadarcinho preto. Aquela famosa ponteira achatada. Que agora já virou famosa né. Que era novidade de abril famosa. E a palmilha verdaça né. Assim como o caco. Então depois vocês vão ver nos detalhes aí. Uma foto do caco sentado num banquinho. Não vai dá pra ver. Mas depois vocês vão ver. Sabe que aqui é o sexta? Essa eu tô curioso. Acho que é igual. Ah é o caquinho também. Fome caco. Você não lembra do quintal da minha avó. Ih caquinho. O piso de caco? Caquinho né. Bonita. Caco vermelho. É. Lá na minha casa tem o piso de caco vermelho. Só que você ainda tem caco ainda. Como é? É cerâmica. Ah é? Que bonita. Tradicional né. Tradicional. Enfim. Esses foram esses pares muito legais que a Adidas fez. Eu acho que nenhum deles tem cara de brinquedo né. Não. O negócio que Ricardo sempre reclamava. Que tipo eu acho da. Tipo. Mais da hora. Porque você. Não é um tênis que você vai usar sei lá. Uma vez. E deixa ali na estante como um brinquedo. Tá ligado? É. Eu uso. Tomara. Eu uso os tênis que tem cara de brinquedo. Mas enfim. Eu acho da hora que é isso. Ele remete. Traz essa sutil. A lembrança. Lembrança do personagem. Acho que de todos aqui. Difícil falar o que mais me agrada. Eu acho que o Doctor Doom e o Aladdin. Talvez. Estão na frente aí. Do resto da galera. É que todos são bem da horinha. Tá ligado? Não tem um que você falar. Ah nossa achei zoado. É. O que eu menos gosto é da Ursula. Só porque ele é preto. Porque eu não sou um cara fã de tênis todo preto. Mas para quem gosta de tênis preto. É foda. Porque eu acho essas cores de trás muito bonitinhas né. Sim. Mano. Ou a parte de couro interna. Tipo. A cor é da hora. É bem da hora mesmo assim. É difícil cara. É difícil. Achei tudo muito bonito. Para você que gosta de um tênis secreto. Quer dar um. Um rolezinho mais. Mais chique aí. Tem várias opções. Tem esse marronzinho aqui. Tem preto. Chico. Térrimo. Tem esse que é classicasso né. Enfim. É isso né GG. É isso. Falando sobre os tênis. Os personagens. Stay Smith. A história já foi contada pela gente algumas vezes. É isso. E aí todos eles já estão disponíveis no site da Adidas. É só entrar e escolher o que você mais gosta. E torcer para ter sua numeração. E aí garante o seu par que ele vai para casa. Certo? Ficaremos por aqui. Não sem antes agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui sem pular. Não se esqueçam de assinar o nosso canal. Também ativar as notificações. E seguir os equipe de BR em outras redes sociais. Tomar água. Ser feliz. E respeitar quem merece ser respeitado. E quem merece ser respeitado? Todo mundo né. Todo mundo merece respeito. Todo mundo merece respeito. Alguns mais outros menos. É. Isso aí é uma discussão longa. É. E ampla. Ampla. Valeu. Mas tomem água. É. E respeitem os dois sim. É isso. Beijo. Tchau. Tchau.